O título é auto-explicativo Trata-se de uma seleção de 100 frases E discriminadas nas categorias O tema ao qual essas frases estão se referindo Sobre o qual elas versam Ele selecionou, classificou e expõe aí Uma relação de 100 citações do grande economista da escola de Chicago Um icônico liberal do século XX Que se notabilizou pela sua capacidade de comunicar as suas ideias liberais Em defesa da economia de mercado Também em defesa da economia de mercado Tem sido erguida a voz do presidente da Argentina Javier Milley Que acabou de, há pouco, assumir o seu posto De autoridade máxima do executivo argentino Num cenário de terra praticamente arrasada Com a economia argentina em frangalhos E com uma mensagem libertária, liberal clássica Evocando até uma visão austríaca de economia Milley acabou conquistando a eleição E é sobre esta vitória do Milley E sobre os seus discursos e primeiros movimentos Como presidente da Argentina O artigo do professor Ubiratã Jorge Ório Conselheiro Superior do Instituto Liberal A aposta na liberdade É mais um texto que discute esse fato Que é o fato, no momento, que chama a atenção de liberais e libertários no mundo inteiro A eleição e a posse e as primeiras movimentações políticas de Javier Milley na presidência da Argentina E mais um artigo que versa sobre isso Que reflete sobre isso E o tom do professor Iorio é de otimismo Ele acredita que os primeiros movimentos de Milley Demonstram que existe uma possibilidade muito grande De que ele siga fiel às suas pautas E há motivos, portanto, para que os liberais da América Latina e do mundo Se animem com as perspectivas do governo Milley No entanto, sabemos muito bem que os desafios são muito grandes Os obstáculos políticos são grandes Então, a conferir se Milley E terá sucesso na sua empreitada política Depois, nós temos o texto do Roberto Rachevski A confusão entre o público e o privado Esse texto não fala sobre a Argentina Fala sobre a política brasileira E usa uma manchete de jornal Em que se lê que em Nova Roma do Sul Foi construída uma ponte sem dinheiro público E aí o Rachevski pega essa manchete Essa provocação para discutir o que seria público E ele vai dizer que há uma confusão Entre o que é público e o que é estatal Todo dinheiro estatal é público Tornou-se público porque o Estado pegou para ele O que antes era privado E a isso se atribui a rotulação de público O dinheiro angariado pela comunidade Que se organizou para construir a ponte Se tornou público Porque os privados, os indivíduos Particulares ou empresas Contribuíram voluntariamente Para que a ponte fosse construída No caso de Nova Roma do Sul A ponte vai ter uso público Todo mundo vai usar a ponte Mas ela foi construída por administradores Arquitetos, engenheiros, empreiteiros e operários Sem o Estado participar Sem o envolvimento do Estado A diferença entre o dinheiro público Que é esse dinheiro que a sociedade mobiliza Para alcançar um objetivo Mesmo que seja um objetivo Que atenda à sociedade como um todo E o dinheiro público estatal É o uso da força Que o Estado retira Coeficitivamente os recursos Para financiar a sua atividade Ao passo que No caso do dinheiro público Privado A contribuição é voluntária E isso já faz com que a ponte Seja superior à ponte projetada pelo governo É superior em termos morais E políticos E provavelmente também em termos econômicos É o que sustenta O artigo do Rachev Quem discorda de tudo isso É boa parte da nossa classe universitária E do mundo Não só no Brasil E nós temos o texto Do professor Alex Pipkin A falácia da universidade Segunda parte Em que ele vai falar novamente Dos problemas do ambiente universitário De onde sai a elite cultural Não só no Brasil Como no mundo de maneira geral E ele reafirma que a universidade Se transformou em um palco Pseudo-humanista e político Para a encenação de melodramas Dantescos Atualmente a universidade tem um lado Um lado vermelho Um lado da esquerda Um lado do socialismo Um lado inclusive do antissemitismo Que vem chamando bastante a atenção do Pipkin Pela sua ascendência judaica E o fato como O modo como nas universidades Se tem alvejado Israel Sistematicamente defendendo Terroristas do Hamad Meninos e meninas Vivem inebriados Diz o Pipkin Por simbolismos Pelo politicamente correto Desempenhando rituais Para demonstração De suas virtudes Em especial De sua superioridade Imoral progressista Substitui-se o foco Na formação De profissionais íntegros Capazes de expandir As fronteiras do conhecimento Em suas respectivas áreas Pelo clamor Da diversidade E inclusão Pela cega luta Contra a opressão E indefesa Dos grupos minoritários Infelizmente Esta é a nossa realidade Também é a nossa realidade O absurdo E o paradoxo De tratamento De situações Que deveriam merecer O mesmo peso A mesma medida Mas isso não é feito No mínimo O mesmo peso A mesma medida É do que fala O texto do Carlos Júnior Moro Lewandowski E o país Dos insanos Ele nos vai dizer Do absurdo Da escolha De Ricardo Lewandowski Ex-ministro do STF Para ser subordinado Do governo Uma vez que ele sai Do ministério Para ser ministro Que isso é coisa Típica de uma República de bananas Mas não chama A atenção Tanto quanto Não gera Indignação Dos mesmos que Se indignam Com o fato De Sérgio Moro Ter aceitado ser ministro Do governo Bolsonaro Por exemplo No caso dele Inventa-se Uma narrativa Conspiracionista Que o Bolsonaro O Moro já fez Tudo o que fez Julgando ali Entre N outros casos Julgando A Lava Jato Julgando O caso de Lula Já pensando Numa eventual Nomeação Para o governo Bolsonaro Mas Lewandowski Não tem problema nenhum Lewandowski Foi ministro do Supremo Nomeado pelos petistas Ele saiu Para o governo Não tem problema Nada a ver Não mesmo Nenhuma Nenhuma atrocidade Nenhum absurdo Nisso aí E voltamos A Milley Com o texto Do Rainer Zittelmann O discurso inovador De Javier Milley Em Davos Novamente O discurso Do Milley No Fórum Econômico Mundial Em Davos Em 17 de janeiro Foi objeto De comentário Nos artigos Do Instituto Liberal Desta vez Pelo historiador Alemão Rainer Zittelmann Que compilou E comentou Algumas passagens Importantes E significativas Desse discurso Do Milley Que tem tudo a ver Com o discurso Liberal E libertário Então o artigo É basicamente É uma decupagem De trechos Do discurso do discurso Do discurso do Milley Mostrando os méritos Desses trechos Finalmente Na liderança Do E.L. Flash De hoje Um texto meu Que é uma resenha O mínimo Sobre Marx Uma valiosa Contribuição Esse texto É uma resenha Uma homenagem Que eu faço Ao trabalho Da professora Marise Schons O livro O mínimo Sobre Marx É um opúsculo De pouquinho mais De cem páginas Publicado pela editora O mínimo Que tem exatamente Essa finalidade De tentar trazer Um conteúdo Muito simples E sintético Em pouquíssimas páginas Sobre assuntos complexos Nesse caso A professora Marise Schons Uma liberal De quatro costados Uma grande acadêmica Uma grande pensadora De primeiríssima qualidade Finalmente Trazendo uma publicação Editorial Da sua lado Que é um bem Que ela faz ao Brasil Como eu digo no artigo Ela publicou Uma síntese Da filosofia Da sociologia Principalmente Dos aspectos sociológicos Do pensamento marxista Enfocando ali A sua crítica À filosofia Dita burguesa Filosofia liberal Moderna A sua visão ali Sobre a mais-valia Sobre as questões Econômicas Sobre o trabalho A natureza do trabalho A finalidade do trabalho E também A natureza do materialismo Histórico dialético A inversão Que Marx faz Da filosofia Hegeliana Da dialética Idealista Hegeliana A professora Marise Trabalha muito bem Magistralmente Uma introdução sintética A Marx Para que os liberais E conservadores Principalmente Qualquer pessoa De qualquer corrente política Ou de nenhuma Que esteja interessada No conhecimento Mas especificamente Eu digo Para nós liberais E para os conservadores Os críticos Do marxismo Muito útil Para que nós Não façamos Também Por nossa vez Caricaturas Para que nós Não façamos Também Por nossa vez Reducionismos E estejamos ancorados Em uma boa base teórica Na hora de tecer As nossas críticas Esse foi O Iely Flech De hoje Espero que vocês gostem Dos artigos E dos debates Proporcionados Pelo Instituto Liberal Semana que vem Estaremos de volta Afinal de contas Para nós Você É a parte mais importante Da sociedade Até a próxima Tchau 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 Tchau